Estamos no canal Paulo Munarete News, estamos em Itajaí, Santa Catarina, hoje mostrando para vocês lugares e também situações. Estamos aqui na praia, na ponta do Pico do Papagaio, olha só, está ele e o produtor Bolinha. Olha que lugar fantástico que nós temos aqui em Itajaí. Eu sempre falo, as pessoas sempre vêm para cá e falam em Baulhau e Camboriú. Eu vou mostrar para vocês no canal Paulo Munarete News, lugares da cidade de Itajaí. No caso, esse lugar fantástico aqui, o Pico do Papagaio, olha só, olha só o mar, olha só, isso é bom. Esse pontal todo de pedra que vai até de Itajaí, olha que lugar fantástico aqui em Itajaí. Em Santa Catarina, olha até a Itália aqui, meu amigo Bolinha. Olha aqui, Pico do Papagaio, roça acidentalmente esculpida durante as explosões na abertura da estrada. Lembra uma ave com cerca de 4 metros de altura, por isso que o nome é Pico do Papagaio. Vejam bem, gente, uma ave que tinha quase 4 metros de altura, inacreditável, hein? Inacreditável, hein? É um cartão postal da cidade aqui de Itajaí, eu não conhecia. Olha só isso, o tamanho dessa pedra, fantástico, hein? O tamanho dessa espultura aqui embaixo. Olha só, olha só, olha só. Olha só aqui, o nome Pico do Papagaio é por causa de essa rocha aqui que parece o Pico do Papagaio. Que é o nome, saiu Pico do Papagaio por causa dessa rocha aqui, olha lá, Pico do Papagaio. Por isso que o nome é Pico do Papagaio. Ficou essa rocha aqui, olha só, isso aqui é novo, né? Muito bonito aqui na região de Itajaí, Santa Catarina. Estamos gerando matérias para Paulo Munarete News, diretamente de Itajaí. Olha que lugar, olha só o privilégio das pessoas que moram aqui. Estamos aqui também, é perto de cabeçudas. Vamos tentar entrevistar. Se você que não sabe, o Dedé dos Trapalhões mora nessa região, mora aqui perto, em cabeçudas. Vamos tentar também localizar o Dedé e tentar fazer uma entrevista para eles. Fantástico esse Pico do Papagaio, olha só a natureza. Aquela região para lá, você trabalha na cidade de Itajaí, pode ver lá, no horizonte Itajaí. E lá já os parques vêm para cá, lá é o porto, lá naquela região fantástica essa costa aqui. Muito bonito. Fora do comum. Fora do comum. Olha só. Bacana aí, bacana. Para Paulo Munarete News, eles estão diretamente de Itajaí, Santa Catarina. Chegando matérias para vocês, interessantíssima, e mostrando lugares do nosso grande estado. E você deixe encher a região, quando vier o litoral, que vier na região de Palmeário e também Itajaí, eu estou mostrando para vocês lugares fantásticos. Para o canal Paulo Munarete, tem de tipo todo jogo.